Com tomate cortado, cebola e alhos, adivinhem lá o que é que vamos fazer hoje? Pois é, vamos fazer mexilhão de tomatada. É preciso também salsa, coentros, e isso é indispensável. E claro, o tomate, sendo tomatada, tem que levar tomate, cebola, alhos e picante. Mas esmaga-se picante num frasco com azeite. Depois põe-se num tacho, não é? Pode também pôr um bocadinho de calda de tomate se quiser, mas muito pouco. Põe-se num tacho, vai-se mexendo devagarinho, com paciência. Não esquecer de pôr também, isso tem que ser, umas pedrinhas de sal grosso. Aliás, nem há outra sal. Isso é coisas que inventam para aí, mas não existe. O que existe é este, sal grosso. E há um sal preto que é uma maravilha, mas é caro. Depois, pá, quem é que manda estar a mostrar o segredo? Pronto, aquilo não era segredo, não se mostrava. Põe-se no tacho, deixa-se cozinhar ali, não é? Vai-se mexendo sempre, vai-se desfazendo, vai ficando assim mais líquido. E depois colar. Se é mexilhão de matada, tem que se lá pôr o mexilhão, não é verdade? E pronto, deixa-se ali cozinhar. Faz-lhe sempre vez em quando, que é para não colar. E depois fica com este aspecto. Assim que estiver aberto, olha aqui, ó, ó, já está. O mexilhão, assim que estiver aberto, pode desligar o lume, passar para uma travessa, e aí vai ele para a mesa. Para acompanhar carne, é tinto, e para acompanhar peixe, deve ser tinto também. Encosta das Perdizes, tinto. E este é de três As. Queijo artesanal. Epá, agora ia um, mas isto será de onde? Ah, vista para a Serra de Sintra, é o nome dele. E que vista que ele faz aqui num pratinho. Ui, já marchava. Como é que isto será feito? Pois, ser artesanal é à mão. Abençoadas mãos que fazem um queijinho destes. E já agora, abençoados animais que dão o leitinho para o queijinho. Queijo artesanal, vista para a Serra de Sintra. É por aqui que eles andam, a olhar para a pena. E também é uma pena se não olharem para queijinhos destes. Maravilha. Agora vamos lá ler a história do queijo. Do prado para a sua mesa. A nossa queijaria dica-se ao fabrico de queijo fresco de cabra, produzido com leite, de pastagem, de produção própria e devidamente pasteurizado. Todo o processo de fabrico do nosso queijo é controlado, desde a alimentação à pastagem e à entrega do queijo ao consumidor. Deste modo, garantimos um produto fresco e de qualidade, mas mantendo as suas características artesanais. Somos acompanhados por equipas de controle de qualidade e segurança, que implementa e coordena o sistema de HACCP, assim como um rigoroso controle de sanidade animal e o leite é submetido a análises microbiológicas, de forma a garantir a qualidade e a rastreabilidade do produto final. Ora cá está, queijo vista para a Serra de Sintra.